b É o combate das novinhas É o combate das novinhas com Lulu É o combate das novinhas É o combate das novinhas As novinhas vai mandar um Alex Alex O LULU não vai dar mole 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 Vai mandar Boio, 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 boio O que vai? Boio que vem É o combate das novinhas Com o moleque da favela É o combate das novinhas Com o moleque da favela É o combate das novinhas É o combate das novinhas É o combate das novinhas Com o LULU É o combate das novinhas É o combate das novinhas Com o LULU As novinhas vai mandar um Alex O LULU O LULU não vai dar mole 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 Vai mandar Boio, 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 boio O que vai? Boio que vem É o combate das novinhas Com o moleque da favela É o combate das novinhas Com o moleque da favela Funk de verdade Você encontra aqui www.pesadão.com E aí